E aí galera alto astral, galera gruvada, aqui é Júnior Gruvador, diretamente aqui do estúdio S Music, o estúdio mais top, mais gruvado aqui no Rio Grande do Norte. A música que eu vou tocar agora, meu irmão, é Nirvana, muita gente pediu Nirvana, em nome da parceria da Music Spears, meu irmão, essa loja mais virtual aí do Brasil todo. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. Meu amigo, a música é top, vamos fazer uma Nirvana aí, bora, vamos gruvar. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá. A Music Spears, meu amigo Rara, e a Novita Music, as cordas mais gruvadas, é lá.